E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só a notícia agora que acabou chegando pra gente de última hora, hein? Corpo de apresentador com passagem pela Globo é encontrado sem vida no Paraná. Olha só, antes de mais nada eu vou pedir que vocês se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e deixem o seu like. Eu sou o Washington Lisboa e a partir de agora vamos ficar sabendo detalhes sobre essa notícia impactante. Vejam só, o ano de 2021 tem sido de grandes perdas, infelizmente. Hoje uma triste notícia chegou e pegou todo mundo de surpresa do mundo da comunicação. Perdeu a vida um renomado jornalista com passagens por vários veículos de comunicação. De acordo com informações do site Portal da Cidade, o comentarista, apresentador e blogueiro Hélio Eduardo Lucas, de 72 anos, teve seu corpo encontrado nas primeiras horas do dia. Olha só, o corpo do comunicador teria sido achado por familiares na residência de Hélio. O jornalista morava em um apartamento da cidade de Foz do Iguaçu, estado do Paraná. Segundo as informações da imprensa, da região, o corpo do comentarista, político, foi levado para o Instituto Médico Legal, o IML, até o momento. Ainda não se sabe a causa da perda do importante nome da comunicação. Nascido no estado de Goiás, Hélio Lucas, teve passagens em emissoras de rádio e TV, especialmente no Paraná, onde foi um dos primeiros jornalistas relevantes a terem blogs políticos na internet. Foi através do blog Língua de Trapo, que em 2021 completou 20 anos. Olha só, o apresentador e locutor e comentarista político, que já teve passagem por várias emissoras de rádio e televisão, como a Rádio Globo, nas redes sociais. Muitas pessoas lamentaram o episódio e dizem Era muito talentoso, vai fazer muita falta, disse um dos internautas na página do Portal da Cidade, um dos sites que divulgou, tamanha perda. Grande jornalista, vai fazer falta na fronteira tradicional de Foz do Iguaçu, inteligência brilhante, escreveu um outro fã do jornalista. Olha só, deixa aí seu comentário, a sua mensagem de apoio a amigos e familiares. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.